MÚSICA Bom dia meus queridos Tamo indo ali agora ver qual o valor do café da manhã Só ver mesmo, porque se for muito caro a gente nem vai comer E o problema, não tem nem valor aqui, a gente tem que perguntar lá dentro Que bagada de matinal Já tomei né, você viu né Mas não tem como É tipo assim, ali fala que é o brunch O brunch é uma mistura como se fosse um café da manhã Tipo assim, mega reforçada né Então aqui deve ter almoço, café da manhã, omelete Esse bagulho é todo pesado né Bora então Vambora Vamos ver o que tem gente Salada Não quero salada Nossa, já tem uma carnona ali gigante Tem bacon aqui, batata É o almoço Eu to falando? Vamos almoçar já Vamos? Ó, pãozinho Ah, se você quiser sorvete tem do outro lado ali Sorvete de café da manhã? Tá tudo pago Pode comer Tá pagão cara Eu vou almoçar isso aqui filho Ó, bolinho Chocolate Mais bolinho Panetone ali ó Por que que tá tudo escrito gluten free? É tudo light aqui mano, não dá não Mas é gostoso Pãozinho, panqueca Aquele negócio que você come no chupora ali ó Pão pra caramba, queijo pra caramba Quezadilha Nem sei o que é isso E mais outras coisas Ai não Ninguém tá fazendo omelete Caraca Uma quantidade de bacon Ah, e tem peixe aqui também Eles fazem sushi ali se você quiser Não, de manhã não dá não Essa aqui é a parte muito saudável pra mim Mano, eu tava ali agora em pé Minhas costas travou Tô com uma dor nas costas tipo Semi igual Eu não consigo nem respirar Ó, quando eu respiro dói Nossa senhora, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu preciso travar minhas costas Eu não sei o que tá acontecendo Eu vou comer bem aqui agora e vou pro quarto Ai se eu ficar assim que vai de boa Eu não sei o que aconteceu Sério Caramba mano Tô travado Tô travado Vou comer um omelete aqui agora Um bacon Um monte de coisa Porque eu peguei carne esse negócio 30 dólares no café da manhã É café da manhã e vai almoço Provavelmente Eu vou pisar na farmácia Travou as costas? Travou total Pô, pega refrigerante pra nós lá Paulinho Quando você levantar não Refrigerante? Coca Zero? É Mano E deu uma melhoradinha assim Eu tô sentindo ainda umas dores assim Mas pelo amor de Deus Que bosta que aconteceu? Eu não sei como... Sei lá Eu acho que eu tomei banho Quente E saia ali e tava frio Eu acho que o músculo meio que contraiu Eu acho que foi isso que aconteceu Não sei Só sei que minhas costas travou Não consegui nem respirar Tô um pouco melhor Mas ainda tô com dor Vou passar na farmácia Não vai ter como O Paulinho tá ali agora buscar o carro E a gente vai passar na farmácia Porque o bagulho tá louco Abre aqui Paulinho Chegou Aí ó Chegou A famosa Vamos levar pra neve Chegou hoje Dá um perigo Pô, tem uma caixa dentro de outra caixa? É filhão É assim que funciona na vida Conhece isso daí Paulinho? Isso daqui é perigoso Eita lá e a... Chegou gente A paintball da neve chegou Isso daqui na neve vai doendo Não estou preparado para isso Tá assim cara Olha só que deu um banrelo aqui ó Rodei de velório Que parada é o que você mais tá meu querido Banrelo matador de vampiros Cua de nome Paulinho Não tá igual Além dele mesmo Aquelas são os vampiros aí pela noite das vegas Ou as vampirinhas né As vampironas Aquelas que morrem hoje Ô Jesus, desliga o ar aí Porque eu pergunto algo aqui moleque Jesus amado Os caras reclamam de casa que eu deixo o ar de lado Por isso que eu tô com uma Uma, duas, três blusos Vai ser assim e pior ainda na neve Pega mais três pra colocar na neve É não? Nossa gente peguei o carro E vim pra cá Mas ficar ali naquele Mustang Piorou a situação das minhas costas Jesus amado Eu preciso comprar um negócio aqui pra passar nas costas Já vou aproveitar e comprar uns remédios né Porque a gente vai pra neve Então provavelmente a garganta vai doer Nariz vai entupindo Então a gente já compra tudo já Se não entupir deixa guardado né É bom, vai bem Vou levar uma dessa aí Caso não é sua garganta pife Agora vai doer moleque Porque o Paulinho vai colar nas minhas costas o negócio Que gela Gela muito Você não tá ligado O nome do negócio é Ice Hot Ou seja É um gelo que queima Sabe como usar isso aqui, Dudão? Só colar nas minhas costas É agora, Paulinho Utiliza aqui A parte transparente Pronto? Não realmente Nem eu Vai É bem aqui ó Aqui? Aham, só colar Ah, vai doer Deitado? Do jeito que quiser Aqui? Só cola Ai, 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 ai Tá doendo pra pô Nossa senhora Tá frio, tá pior Vai melhorar Meu Deus Meu Deus Tudo bem Pode dar uma aliviada de uma cara Jesus, vai meia doendo hein Acho que doeu assim daí Te acostumou com a dor Acho que essa é a tática do negócio Dói tanto o negócio que te acostuma Gente, deu uma melhorada Minhas costas meio que parou De doar um pouquinho Toda vez que eu fico em pé Fico um pouco melhor Antigamente eu não consegui ficar em pé Eu tinha que ficar deitado Agora eu consegui ficar em pé O problema tá fazendo sentar Mas não tem como A gente marcou Eu, o Aruan, o Paulinho e o Tiff A gente ia num lugar Onde tem um monte de pedra Pra tirar foto É uma hora daqui Então eu vou ter que ficar no carro mesmo Uma hora E depois a gente tem que passar Num campo de paintball Pra comprar A famosa, né? O gás O gás pra gente levar pra neve Porque a gente vai pra neve E a gente vai fazer o nosso paintball na neve Tá muito frio aqui, gente O Paulinho tava aqui Ele deu uma volta Vai rodar de novo Então a gente vai pegar a câmera Vai andar uma horinha de carro Vai lá no lugar Onde tem um monte de pedra E vamos tirar umas fotos nervosas E eu vou aproveitar E vou gravar pra vocês Porque é um lugar que eu sempre quis ir Aqui em Las Vegas Mas eu nunca consegui Porque, sei lá Não dava, né? Tipo, não dava tempo Tinha tantas outras coisas pra fazer Que você meio que fica perdido, né? O negócio ainda não veio Dá mais uma volta? Não, precisa não Para ali um pouquinho Se eu ver que vai demorar eu te falo Tá Olha lá, Paulinho Vou dar mais uma volta É, vai precisar mesmo É, tá falando ali que não pode parar Nem esperar Olha lá, ó Então dá aí Dá outra volta Dá a volta Fala o que você quiser O que aconteceu? O que que é? Tá dormindo ainda? Não, tô travado aqui Você também? Também Não é possível O que que aconteceu? Ele tá travado também Aí, tá vendo? Vocês ficam nesses hotéis de rico aí, tá vendo? Mano, a gente vê alguma coisa que travou, não é possível A cama E aí, mano? Tudo bom? Que isso? O que? Cartão Tá bom? Denguzinho trouxe a bolsa Com a câmera do poder, Aroã Tá preparado? Não Boas fotos, garotos Cuidado com a neve Que ela pode desmoronar em vocês Mas não vai na neve Fiz um monte Você vai ver Ele vai ver, né? O que é aquilo ali? É o tio que comeu Ah, entendeu Tô jogando a culpa no mini chocolate Ai Travou aqui, vai travar minhas pernas agora Vai travar minhas pernas aqui agora Eu acho que é o carro, no sério Que carro que, Edu? Ontem eu andei na condicionada Eu tenho as costas mais travadas que todo mundo Exatamente, nem sente mais Já é comum pra você Ah, entendeu O que é isso? Vai botar a culpa no carro então E o colchão aqui do Belagio? Não deu nada Só deu hoje Ué, acostumou hoje, né? Falando é o tênis, pô Se ele estivesse de All Star Verdade, se ele estivesse de All Star Tá vendo? Não faz tempo Não tinha acontecido isso Vou passar ali na Balenciaga então Vou pra outra É isso, tá vendo? Chegamos aqui E não sabemos onde vamos tirar foto E o pior, tá chovendo Controla aí, Spaudinho Controla o quê? A chuva? Vai, tá esperando Nossa Nossa, meu carro entrou Que isso? Eu controlo um, controlo o outro É neve, irmão Aqui tá ali é neblina, Edu Na frente, né não? Que neblina? É neve Em cima é neblina, mas ali é montanha de neve Vamos jogar aqui no meio Vai Faz com o fato Estilo GTA Chama na Reduzidos Olha de perto agora, Erua Vê se não é neve, pô Por que você acha que Los Angeles tá frio? Porque tem neve aqui do lado É flor Quer ir lá? Quero Mano, que louco Você acha que tem tudo isso, Flora? Quanto de bicho deve ter aí? Nenhuma Não morre Tá com frio Ah, entendeu Esconde Castor Esconde no buraco Que louco Dá pra tirar foto aqui, Erua Aqui tem neve já Mano, vamos parar para o aru Vê com o aru Tá nevando, Erua É gelo, na verdade Isso é só gelo Não chegou a ser neve ainda Não, nem vem Nem vem, nem vem Eu falei que é Se fechar a porta, o quê? Vai ficar com a porta aberta aí, seu louco Que louco Falei que é neve, trouxa Nossa, tá água né, não tá neve Que louco Sabe o que é mais engraçado? A gente tá meia hora de Las Vegas Então quando a gente fala que tá frio lá, é porque tá frio mesmo O frio daqui, tá indo pra lá Que louco Ai, vou tirar uma foto com o Cone aqui Arua Não Seu Loco Assustou? Usou não então E aí Erua Que boa Da hora Já vim preparado, já tô no esquema Eu tô sem luva, minha mão tá congelando Minha orelha também Posso enrolar mais um pouquinho pra você ficar aí? Não, tá louco Ai, que dor nas costas Vou enrolar você que vai ficar aí Muito louco mano A gente achou que ia ter só pedra Mas na verdade tem gelo também Quem diria hein, que em 30 minutinhos daqui a gente conseguiria encontrar um montão de neve Frio pra caramba O tio coitado com 3 blusas Não, tá com 4 né Tá com 4 blusas e não aguenta É 3 mesmo Eu odeio frio velho Não é 3 não Tipe É 3 sim 1, 2, 3, 4 Não, camiseta pô Isso daqui é camiseta sem grossura? A preta é camiseta Que preta? A preta na rosa É? Esqueci isso Estamos de volta aqui no cassino E as minhas costas parou de doer Tô sentindo gelado daqui por causa do negócio né Que eu passei nas costas Mas doendo não tá doendo não Parece que o Portuga também teve o mesmo problema Vamos ver se ele já melhorou Ou se o dele é aquele problema que ele já tinha já nas costas Que o que deu em mim hoje mano Eu não consegui nem respirar Nem comi, eu tô morrendo de fome pra você ter noção Você também? O que aconteceu? Não sei Será que é a cama? Será que é o carro? Será que é uma praga? Eu acho que pode ser os 3 misturados juntos aí Deu essas doer nas costas Não dá pra saber né? Só aceita A minha já passou A minha ainda tá doendo ainda Olha eu acordei 8 horas da manhã Doeu Olha eu acordei 8 Tomei um banho Saí 9 E só agora 2 horas da tarde que meio que tipo Passou Tá doendo um pouquinho ainda Mas não tá 100% Que hora começou a doer a sua? Às 11 Caramba então você vai até as 4 Ai papai O dia vai ser longo aqui Se é que é a mesma dor né Tem essa né E você meu querido? O que? Fui cuidando dele? Cuidei Fui lá peguei uma comidinha pra gente comer Porque eu tava morrendo de dor E pra mim? É que o que acontece Você foi lá pra longe Eu falei assim Ah vou pegar uma comida por tu Você tá afim? Olha lá queria ter tirado uma foto dessa Queria Ficou da hora a foto Ficou bem maneiro Mas a gente vai pra neve também Aí depois tira uma parecida A gente vai né Vai é vai tirar uma gola Tá gente o importante é que isso daqui chegou Isso daqui era o que eu tava esperando Vocês viram eu abri uma né E isso daqui é a nossa paintball A gente vai jogar paintball na neve Vai doer Tomara que minhas costas estejam funcionando até lá Porque senão eu não vou conseguir jogar né Vem com munição já? Não Eu tô indo daqui a pouco lá Que horas são agora? Duas e alguma coisa né? Deve ser duas e dezoito Duas e dezoito Negócio de paintball Abre as três Então já vou lá Já compro gás e também já compro a munição É Vamos pra neve Jogar paintball Você vai esquiar por tudo Eu espero que minhas costas estejam boas Pra mim poder andar de snowboarding Porque eu quero muito Snowboarding? É É muito da hora Você vai descer comigo? Mano Eu vou mas eu tenho medo daquele balancinho lá Relaxa Aquilo é tranquilo Toda hora que você sobe lá em cima você toma um tombo Não quero isso É Então é bom você ir de ski Em vez de snowboarding Mano Eu tenho medo Sabe aquela cordinha que sobe? Uhum Você senta no banquinho? Uhum Eu tenho medo daquilo Aquilo é de boa Vai que eu caio antes? Você não vai cair antes Eu vou na hora eu penso Demorou Senão você vai pagar pra mim né? É caro Eu vou pagar por dois As ideias Você é idiota né? Quem? Eu vi isso Não, eu não aguento o negócio e o dinheiro que ia atacar O cara Eu to bem suave Pensando que tipo A gente ta andando com um botão de gás dentro de um hotel Que é cheio de dinheiro Ah, é pior Não, coloca aqui não Bota sua cabeça Tenho dois agora Eu sou um homem bomba aqui nesse negócio BUM Agora tem um mundo escondido Ó, decora a frase aqui ó Ó, a frase We're gonna play pen ball At the big bird lake At the big bird lake Yeah Yeah There's no guys in there Ok We're gonna play pen ball at the big bird lake There's no guys in there Ok That's it Se perguntarem pra você, fala isso Isso aqui? Uhum Ah, agora entendi Paulinho nesse exato momento andando com um botijão de gás dentro do cassino cheio de dinheiro Sabe que alguém vai me dar um tiro aqui? O que? O que? Achamos, é aqui que a gente vai conseguir bolinha e também gás Aqui tem uma arena, porque pelo tamanho parece Tem dois campos aqui dentro Sério? Perfeito, já pode matar todo mundo aqui mesmo No, we're gonna play at the big bird lake Ok, ok Voltou doer Eu acho que aconteceu o mesmo problema que acontece com o Portuga Avião Essa vez eu dormi um pouco E o Portuga sempre dorme Aí dorme assim ó Era justamente o lado que tá doendo Quando o respira dói Quando o respira dói Mas conseguimos Vamos abastecer aqui de gás Compramos bolinha E a gente vai pro big bird lake Jogar paintball Tem alguém com medo aqui? Não Meu sobrenome é Perigo Dá pra ver É isso então gente Conseguimos Paintball tá marcado Pra neve Tomara que não chova Tomara que não estrague Tomara que dê certo pra gente fazer A gente já tem tudo que precisa Tem as arminha que chegou lá naquela caixa Tem aqui as bolinha Tem o gás Agora é só Correr Tô indo embora então gente Quem gostou desse vídeo já sabe Deixa um like pra nós E é isso Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu falou e fui Tô doido pra pegar o Aruan Filho De tiro Esse cara acha que eu comecei ontem mano Não é possível Fovinho Fovinho irmão Tchau 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 Tchau